Nada Novo Achei Pra dizer então Como expressar Minha gratidão Posso até cantar Alguma canção Que vai acabar Mas a sua não Então vou levantar As minhas mãos Mas tudo que tenho É Aleluia Aleluia Sei que é simples pra um Rei Mas não tenho Nada além De um coração Cantando Aleluia 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 As nuk Raines Aleluia 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 Em meu coração, não se vergonha Cante essa canção, você que irá fôlego Nesses tubos, vamos louvar, Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Então vou levantar as minhas mãos e louvar Aleluia 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 Aleluia